Sabe, eu nasci corintiano, podes crer, eu não me engano, já virou obsessão, Badabawê, desde que eu me entendo por gente, coloquei na minha mente, sou fiel, sou purigão. Não adianta, vir fazer minha cabeça, aconteça o que aconteça, bato o pé, não abro mão, eu não, eu não, eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, E o Corinthians companheiro, mora no meu coração, eu sou valente, eu sou um bravo guerreiro, E o Corinthians companheiro, mora no meu coração, quando tem jogo eu vou ao campo assistir.